Boa tarde meus amores do YouTube Hoje eu vou lhe mostrar a todos vocês o que eu vou fazer Hoje eu vou fazer um lanche especial para a tarde Hoje eu vou fazer pizza no cune Aqui ó, pizza no cune A farinha já tá no mármore pra eu esticar a massa A massa já está pronta E já descansou, já cresceu, certo? Hoje eu vou fazer de frango De calabresa e de carne moída Vou mostrar o recheio que já tá tudo prontinho, certo meus amores? Voltando suas lindas e suas lindas O recheio já tá pronto, o frango desfiado, certo? Já tá refogado, já tá temperadinho A calabresa moída, certo? Azeitonas E o frango aqui com azeitona E cheiro verde Eu agora vou abrir a massa Volto em seguida Sim meus amores, já ia esquecendo A carne moída também já tá pronta, certo? E as verduras também Pimentão, cebola e tomate Volto já Bom meus amores, a massa já está aberta Eu venho agora com a faca de corte Para cortar a massa E eu modelar No cone, certo? No conezinho Volto em seguida, amores Bom meus amores, voltando Já modelei a massa Certo? Da pizza Nas forminhas Nas forminhas Certo? Tá aí E ainda Sobrou massa Vou fazer mais, certo? Para essa massa que eu fiz Como eu tenho a máquina De pão Eu bato ela todinha Na máquina de pão Aí eu usei Um ovo Certo? Com um ovo inteiro Certo? Com clara e a gema Dois copos de farinha de trigo Duas colheres de margarina Uma conchinha dessa De sal Outra dessa De açúcar Certo? Essas medições Ela veio na máquina de pão Certo? E um copo de leite morno Aí misturei Coloquei tudo dentro da Dessa panela Que é a panela da máquina E deixei bater Todos os ingredientes Né? Aí depois de batido A massa Misturar todos os ingredientes Eu deixei descansando Por uma hora Você vê que ela é fofinha Tá fofinha? Fofíssima Aí eu modelei agora Nos cone Que é pizza no cone Certo? Nos cone E agora eu vou pré-assar Essa massa Pra depois rechear E depois voltar pro forno Pra derreter o queijo Agora eu vou pré-assar Essa massa No forno Certo? Volto em seguida Até daqui a pouco Bom, meus amores A massa já tá Pré-assada Certo? Agora eu vou desenformar Pra Derreter o queijo Aliás Vou desenformar Da forminha Certo? Aí eu vou rechear E depois eu vou voltar Ao forno Só pra derreter o queijo Mesmo Certo? Volto em seguida Pronto, meus amores Já desenformei A massa A pizza do cone Entendeu? Agora eu vou Passar O molho De Pizza Nelas Toda Pincelar E depois eu vou rechear Certo? Volto em seguida Depois de elas Estiverem todas Recheadinhas Bom, meus amores A pizza já tá pronta Agora eu vou colocar No forno Só pra Derreter o queijo Esquentar um pouco Certo? Pronto Agora é só Partir pra Cumilança, né? As golodices Dessa quarentena Eu vou Esperar assar E vou levar pra minha mãe E meus irmãos Beijo, meus amores Espero que você Tenha gostado E curtido Essa nossa Receitinha de hoje Certo? Qualquer dúvida É só perguntar nos comentários Beijos Se inscreve no canal Dá uma curtida O joinha Comenta Compartilha Beijos E Uma boa Quarta-feira Beijos Tchau, tchau